Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês como a gente tá fazendo o mapeamento de votos, de intenção de votos de cada candidato, pra definir o segundo turno das eleições municipais aqui da cidade de São Paulo. Primeiro, dizer o seguinte, praticamente todas as pesquisas erraram nas eleições de 2016 e nas eleições de 2018. E praticamente todas as análises de tendência feitas pelo Google Trends, que mede as pesquisas que as pessoas fazem sobre os candidatos, sobre os termos, acertaram. Levando isso em consideração, eu vou apresentar aqui alguns dados pra vocês. Primeiro, case é a eleição de 2016. A eleição de 2016 mostra, primeiro, que as pessoas decidem o voto nos três dias, nos três últimos dias da eleição. Então, elas definem o voto na sexta, no sábado e no domingo. Tô fazendo esse vídeo aqui na sexta-feira. Nós temos ainda dois dias pra trabalhar e pra espalhar o nome do Arthur pro maior número de pessoas possível. Mas nós já temos, nós já estamos na vantagem. E levando em consideração a análise de tendência do Google Trends, nós já estamos no segundo turno. E eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê dessa tendência. Eleição de 2016, né? Você tinha aqui, uma semana antes da eleição, o interesse ali, 37 no Dória, 11 no Haddad e 33 no Russomano. Daí explode o interesse por João Dória, o número de pesquisas. Fernando Haddad fica em terceiro ali com 13 e Celso Russomano fica em segundo com 26. Você fala, ué, Kim, então a análise do Google não funcionou, porque o Russomano não ficou em segundo lugar. Quem ficou em segundo lugar foi o Haddad, né? E o Dória venceu no primeiro turno, coisa que nenhuma pesquisa mostrava. Só que você não pode só analisar a tendência, o gráfico. Você precisa analisar as pesquisas. Então, Dória. Quais eram as consultas relacionadas ao Dória? João Dória, pai. Ele usava muito o pai na sua campanha. Propostas, né? Gente querendo saber mais sobre as propostas do Dória. Fernando Haddad. Normal ter o nome de outro candidato ali em terceiro, quarto, como pesquisa relacionada. E a Dória, né? Ele utilizando a imagem da esposa para fazer campanha. E João Dória comendo, que é a imagem que o pessoal espalhou dele fazendo cara feia comendo pastel. Então, de cinco das cinco principais pesquisas relacionadas ao Dória, nos três dias de véspera da eleição, a maior parte das pesquisas, né? Quatro termos positivos. Haddad. A maior parte das pessoas que pesquisavam o Haddad, né? Tinha alguma vinculação com o Russomano. Celso Russomano, Bar do Alemão, Celso Russomano, Bar do Alemão, Celso Russomano, Bar do Alemão, Celso Russomano, Partido. Esses três é aquele caso, né? Do Russomano que tentou levar embora lá o gerador do Bar do Alemão, que ele tinha em Brasília, e que foi muito utilizado para atacar a campanha dele. Então, o engajamento gerado em torno da candidatura do Russomano em 2016 era negativo. Era para saber sobre o processo trabalhista, era para saber sobre o bar dele que faliu, era para saber sobre dívida tributária, era para saber do partido dele, né? Que ele estava sendo muito criticado pelo partido ligado à Universal. Então, o que mostra com muita clareza que a pesquisa de 2016, os Google Trends, é que com muita segurança já dava para você cravar que o Dória venceria no primeiro turno, comparando o engajamento que a candidatura dele, que o nome dele gerou, em relação a outros candidatos. Agora, vamos levar isso para as eleições de 2018, mais próximas, né? Vamos pegar a pesquisa? Pesquisa para o governo de Minas Gerais. Está aqui. Datafolha, Minas Gerais. Último Datafolha que saiu, né? Antes das eleições. Então, Anastasia, em primeiro lugar, com 32%, depois Pimentel com 21%, depois Zema com 15%. Como é que estava a análise do Google Trends? A análise do Google Trends estava o seguinte. Zema explodindo com 100%, Anastasia em segundo, Pimentel em 18%. Quem acertou? A análise, justamente, do Google Trends. O Zema foi o mais votado, depois o Anastasia e o Pimentel ficou de fora. Então, pesquisa em Minas Gerais, que colocava o Zema com 15%, ou seja, 6 pontos percentuais abaixo do Pimentel, fora do segundo turno, portanto, se demonstrou completamente equivocada e o Zema partiu para o primeiro. Uma das razões dessa distorção é o fato de que as pesquisas que são divulgadas um dia antes da eleição são feitas cinco, seis dias antes da eleição. Então, não refletem a busca que os eleitores fazem e que escolhem seus candidatos para a majoritária. A maior parte da população não se interessa por política. Quando tem uma eleição, decide o seu voto na hora, ou no dia da eleição, ou no dia antes, ou na sexta-feira. Então, esses são os principais dias para convencer a maior parte da população a votar e é por isso que as pesquisas praticamente sempre erram. As últimas pesquisas praticamente sempre erraram. Mais do que isso, as pesquisas não levam em consideração o número de branco, nulo e abstenção. Principalmente abstenção. Branco e nulo tem como a gente ter mais ou menos uma noção de qual vai ser o número de votos de pessoas que não vão escolher candidatos, mas vão votar, que são aquelas que respondem na pesquisa que não tem candidato, que fica aí sempre mais ou menos em torno de 10%. Agora, a abstenção é muito mais difícil de calcular e nenhuma metodologia de pesquisa leva isso em consideração. Mais do que isso, a gente está numa pandemia, 22% do eleitorado tem mais de 60 anos, é o eleitorado, o grosso do eleitorado, muito do Bruno Covas e do Celso Russomano, e é um eleitorado que não vai votar porque tem medo de votar em razão da pandemia. Mais do que isso, é uma eleição que engaja muito menos do que as eleições de 2018. É uma eleição que está muito menos escolarizada, que tem muito menos gente falando. Então, menos gente vai votar. Em 2018, o número de branco, nulo e abstenção já bateu recorde. Foi 30% no Brasil, 34% no Sudeste. Na eleição da cidade de São Paulo, eu estou trabalhando com o número de 40% a 50%. Quem vota? Eleitorado com o eleitorado escolarizado e o eleitorado mais jovem. Justamente o eleitorado do Arthur, e isso aumenta o número de votos válidos que ele tem na urna porque não vai entrar no cálculo da porcentagem branco, nulo e abstenção, levando em consideração que brancos, nulos e abstenção vão ser 40% a 50%. Muito bem, falamos aqui de Minas Gerais. Agora vamos falar sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, como é que estava aqui a pesquisa antes da eleição? Eduardo Paes, Romário, índio da costa, Antônio Garotinho, Tarcísio Mota até, do PSOL. Olha aqui como é que estava a pesquisa. Eduardo Paes, véspera da eleição ali, com seus 24%, depois Garotinho empatado com Romário em 16%, depois o índio com 6% e depois nem pesquisaram mais quem estava depois, que era o Tarcísio Mota e o Itzel, que o Tarcísio Mota estava até na frente do Itzel, o Itzel estava com 2%. O que aconteceu na eleição? Todo mundo sabe, né? E aqui, vamos ver o Trends, como é que estava? Coloquei Witzel, Eduardo Paes, Romário, Antônio Garotinho. Olha aqui, véspera da eleição, Wilson Witzel 100%, Eduardo Paes 47%, Romário 8%, Antônio Garotinho 1%. Exatamente o que se refletiu depois na eleição, exatamente nessa ordem de colocação que se refletiu antes da eleição. E aqui, as pesquisas relacionadas ao Witzel, muito sobre Bolsonaro. Wilson Witzel e Bolsonaro, Bolsonaro, Wilson Witzel o governador, propostas das 5 pesquisas, as 5 eram positivas para ele. Do Eduardo Paes, Eduardo Paes, das 5 pesquisas, 4 positivas, uma relacionada ao Witzel. O Romário, o número do Romário, etc, etc, só que muito disperso, muita gente pesquisando sobre Romário ao redor do país, especialmente em Roraima, não sei por que esse interesse especial sobre Romário em Roraima, na Paraíba e no Rio de Janeiro, claro, mais pesquisado porque ele era candidato. Mas ainda assim, um interesse muito menor do que em outros candidatos. O Garotinho, a pesquisa mais relacionada a ele é o Antônio Garotinho 100H. Tinha gente que não sabia escrever o nome dele. Aqui, exatamente, o que a gente viu daqui de engajamento, Wilson Witzel indo para o segundo turno, quando ele estava lá em quarto, quinto, nas pesquisas. Vamos lá, Minas Gerais. Minas Gerais, a eleição estava lá, Anastasia contra Pimentel. As pesquisas diziam que o segundo turno era Anastasia contra Pimentel. Agora, o que o Google Trends mostrava? O Google Trends mostrava Zema, depois Anastasia, depois Pimentel. Agora você fala, e aí, Kim, mas e para a eleição agora, municipal de 2016? Quais são as evidências que a gente tem de que o Arthur vai para o segundo turno, que a gente pode votar nele para garantir que ele vá com peso, vá com força para o segundo turno? Isso aqui. Essa aqui é a pesquisa de agora. Olha só, vocês podem ver aqui. 12 de novembro, 13 de novembro até meia-noite e 20, 13 de novembro até 9 e 32. Vamos lá. Isso aqui é o dia de ontem, recorte do dia de ontem. Veja só esses dois picos aqui do Bruno Covas. Bruno Covas, 70. Arthur, 13. Guilherme Boulos, 4. Celso Sussumano, 6. Aqui, Bruno Covas, maior ainda. 78. Arthur, 15. O segundo, mas com maior número de interesse. Boulos, 9. Celso Sussumano, 10. O que é isso aqui? Vocês sabem? Período eleitoral. Justamente nesse horário que o programa de TV foi para a televisão. Covas tem, de longe, o maior horário de televisão e a maior verba para produzir televisão. Você olha o programa do Bruno Covas e os vingadores. Sai o Bruno Covas de um Corolla preto, vem o drone de cima, coloca ele saindo de Washington, saindo do aeroporto, entrando lá, pegando um bilhão de empréstimo para trazer para o hospital. Aí sai o Capitão América, joga o escudo para o Bruno Covas, ele pega o martelo do torno e... Então essa hiperprodução faz com que ele tenha esse engajamento no horário eleitoral. Agora, o que é curioso? O Arthur, com apenas 16 segundos de televisão e com uma verba reduzidíssima, basicamente a gente que grava os filmes dele, não tem marqueteiro, não tem agência de filmagem, é a gente mesmo. Ainda assim, ele conseguiu, com menos tempo que o Boulos, com muito menos tempo que o Russomano, ter um engajamento, um interesse da candidatura dele maior do que os outros. Ou seja, a gente sem dinheiro público e com menos tempo de televisão, conseguiu pensar em estratégias mais criativas que chamam a atenção das pessoas. Às vezes eu vejo muita crítica, principalmente de gente mais velha, falando Ah, mas tem muita brincadeira, tá muito meme, a candidatura... É o que a gente precisa fazer para aparecer com pouco dinheiro, sem dinheiro público e com pouco tempo de televisão. É ser criativo, é ser divertido, é despertar o interesse das pessoas. Se a gente for fazer uma campanha chata, monótona, meu amigo, não adianta você ter razão, defender as melhores propostas se ninguém quer escutá-las, né? Então, precisa sim ter coisa de anime, precisa sim ter coisa de jogo, precisa sim ter coisa de meme de TikTok, precisa ter tudo, iPhone, precisa ter tudo, precisa sim. Isso é como gente grande faz campanha, é como gente que não tem dinheiro, não tem dinheiro público para fazer campanha e não tem tempo de televisão, faz para parecer defender um bom projeto, é utilizando sim um bom humor para defender propostas sérias e profundas. Agora, olha só que interessante. Aqui, o debate da cultura começou às 22 horas, né? E aqui eu estava acompanhando lá junto com o Arthur em tempo real os Google Trends para saber a reação do público a cada fala, a cada embate de cada candidato. Aqui, ó, pum, maior pico do debate. Veja só, esse aqui é o período do debate, quer dizer, esse aqui menos, né? Aqui, ó, até aqui, mais ou menos, meia-noite e pouco, período do debate é isso aqui, né? 22, meia-noite e pouco. O maior pico, Arthur Duval, o que foi? O embate com o Guilherme Boulos, quando ele expôs a hipocrisia do Boulos. Tanto que, quando ele expõe a hipocrisia do Boulos, o segundo mais pesquisado é o próprio Boulos. A gente que não conhecia o Boulos viu o embate com o Arthur e foi pesquisar ele. Mas o mais pesquisado foi o Arthur, gente que ou não conhecia o Arthur, ou conhecia, mas queria se aprofundar mais nas propostas dele, vendo o desempenho dele no debate. Logo depois, porrada que o Bruno Covas dá na Joyce, né? No debate, se vocês devem se lembrar. Que, inclusive, a Joyce canta musiquinha lá, não sei o que, não sei o que lá, passa vergonha. O Covas cresce em cima da Joyce. Mas logo depois, já o segundo pico, o segundo maior pico do debate, Arthur Duval, mais uma vez, que foi o embate que ele teve com o Celso Rossumano, né? Das faltas e etc, etc. Depois disso aqui, ó, o terceiro também maior pico do debate, também do Arthur. E pós-debate, depois nas pesquisas de madrugada, né? De quem que se interessou pra candidatura do Arthur na madrugada, também os picos são dele. Quando a gente pega na média geral, a gente tem aqui, ó, pegando as últimas 24 horas, lembrando que são... esse período que a gente tá vivendo agora é decisivo. É sexta, sábado e domingo, é quando o eleitor decide o voto. É esse corte que interessa. Arthur Duval com 15, Bruno Covas com 14. Então, a gente tem muito mais engajamento que os outros, o que indica, levando o histórico já da eleição de Minas, do Rio de Janeiro, mesmo eleições municipais de 2016, que o Trends sempre acertou, as pesquisas sempre erraram. Então, é com isso que a gente tá trabalhando, é com cálculo, é com número, com bom humor, porque a gente não tem dinheiro pra fazer grandes produções, mas é exatamente com essa ajuda que a gente conta, que a gente espera que você nos ajude engajando, marcando amigo que não conhece a candidatura do Arthur, mandando plano de governo via WhatsApp, tem fácil aí, plano de governo Arthur, você pesquisa no Google e vai lá, a gente pode e vai ganhar. No segundo turno, vamos precisar mais do que nunca da ajuda de vocês, porque a gente nunca fez uma campanha desse tamanho, nunca fez uma campanha com 15 minutos de tempo de televisão, vamos precisar fazer com vídeo de voluntário, com música de voluntário, com digo de voluntário, com gente que acredita na causa e quer levar essa candidatura pra frente pra derrotar o Bruno Covas. Então, pelo que eu já mostrei pra vocês, nós estamos no segundo turno com a sua força, a gente precisa desse impulso final pra garantir que esse engajamento que a gente já manteve no último dia, permaneça nos próximos dois dias, né? Esse engajamento, se a gente mantiver o engajamento que a gente teve nas últimas 24 horas, a gente coloca o Arthur no segundo turno, mantendo esse engajamento nas próximas 48 horas. Mas pra isso, a gente precisa da sua ajuda, do seu compartilhamento, do seu comentário, de você trocar a sua imagem de perfil. É uma campanha feita por gente comum, por voluntário, por gente que acredita num projeto de São Paulo, de reestruturar o plano diretor pra que nos próximos 10 anos a gente seja uma metrópole de primeiro mundo. É isso, meus amigos. Vamos que vamos. É Arthur 51. E um. E um.